Imersão Roda Viva! Aqui a gente está promovendo esses encontros aqui online, para falar um pouco sobre o nosso processo de trabalho no espetáculo Roda Viva, o último espetáculo que a gente estava em cartaz e foi interrompido quando chegou a pandemia. Então, a gente está fazendo essas trocas, essas trocas de saberes entre as áreas, conversando um pouco sobre o processo de trabalho. E hoje a gente está aqui com vídeo, comunicação e mídia tática. E tradução e legendas ao vivo. Vou falar o nome de todo mundo que está aqui, começando por mim, sou a Cissa Luquezzi, com meu parceiro Igor Marotti, Camila Mota e Cafira Zoé, Maria Bitarello e a Brenda Amaral. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões que atravessaram os nossos trabalhos, de vídeo, de comunicação. Eu gosto da presença da Maria aqui, porque eu gosto que a gente pode falar sobre tradução, de alguma forma. Acho que isso pode ser interessante. E também como você traduz um trabalho que se modifica o tempo inteiro e que está o tempo inteiro ao vivo. O trabalho foi muito mutante o tempo inteiro. E até teve momentos que se esgarçou um pouco. Mas também estamos aqui para falar de Big Brother, É Tudo Verdade, IBMs. Foi muito bom, quando eu entendi que o trabalho do vídeo, ele entrava toda essa mídia flodada, esse excesso total de informação e de imagem, às vezes imagens banais, que não fazem o menor sentido. Ou boas imagens, como, por exemplo, a capa do disco do Chico Buarque, que virou um meme de maconheiro, mas que a gente repegou ela de volta na peça e ela entrou como totem, como memória do poeta, desse Chico jovem que se lamentava ali. O painel do Bar do Bigode citava um pouco o Oficina Sistina, mas tem o letreiro do Ben Silver, que citava o próprio letreiro do Ben Silver, que aconteceu na primeira montagem, em 1968. A gente trabalhou um pouco com essas traduções ou transposições do que foi feito em 1968. Teve muita reprodução, mas teve muita criação também. E, às vezes, parece que o vídeo era um elemento que estava só nessa nova montagem, mas não. Já tinha esse exercício de projeção, slides, lá na primeira montagem. Mas aqui a gente também, no trabalho de Roda Viva 2018, a gente também tinha muito forte a presença da câmera ao vivo, que era operada pelo Igor. E foi a primeira vez, o primeiro trabalho que a gente fez na Oficina que a gente conseguiu trazer um equipamento de transmissão sem fio. Então, quer dizer que a câmera tinha muito mais mobilidade, né? E a gente conseguiu experimentar, né? Uma nova tecnologia, assim, que pra gente marcou muito o nosso trabalho, poder trazer esse equipamento e também conduziu um pouco, né? O jeito que a gente trabalhou. Porque, como a gente estava experimentando, a gente não tinha muito... Uma coisa que a gente costumava fazer em outros momentos, que era ter mais de uma câmera na pista, né? E ter um corte. Então, a gente fez um trabalho mais de trilha visual e era uma única câmera que conduzia, né? O espetáculo inteiro. E ela, normalmente, estava o tempo inteiro no ar. Tem uma coisa muito legal pra falar sobre a câmera ao vivo também, que o Roda Viva, como ele foi construído, muito em cima também dessa ideia de uma mídia pop, né? A televisão, ela era muito presente. Então, a câmera, ela, às vezes, entrava em cena e ia como se ela tivesse mesmo sendo a câmera de um apresentador de televisão, né? O próprio Anjo puxava muito esse momento, né? Essa interação com a câmera. Uma interação mais direta mesmo, né? Então, dava pra ver essa virada forte, assim, de como a câmera, ela estava na diegese mesmo, né? Ela não era só um recurso de fora. Ela era um recurso mesmo que estava sendo vivido ali, né? Na narrativa. Isso de a gente ter uma câmera ligada e plugada o tempo inteiro e com possibilidade de imobilidade, a gente conseguiu, nos ensaios, criar essas situações, né? E ao longo da temporada também, né? A gente ficou quase dois anos em cartaz, ou mais de dois anos em cartaz. Eu posso dizer que foi o meu maior tempo em cartaz, com um único espetáculo. E foi o maior sucesso também, o trabalho de maior sucesso que eu já fiz no sentido público, né? E acho que o tempo em cartaz também quer dizer um pouco, né? Com esse... Tem a ver com isso, né? Com o tempo que a peça fica, né? Porque enquanto o público está, a gente também faz o esforço, né? De manter e também por diversas questões de a gente não ter patrocínio no momento. Então, muito difícil inaugurar um novo processo, a gente dependendo da bilheteria, né? Do trabalho. Você sabe quantas foram, Igor? Você que gostava de contar os espetáculos, você estava sempre ligado nisso, quantas foram? Foram 131, eu acho. Acho que foram 131, mas eu não tenho certeza. Mas é 130 por ali. Eu fico em dúvida se é uma ou se é 135. E a gente ia entrar para... A gente ia passar de 150 ali nessa temporada que a gente parou, né? A gente já tinha ali 12 agendadas, com possibilidade. 12, não. É, 12, eu acho, agendadas, mas um mês, né? E, enfim, eu tenho certeza que ia continuar, porque a peça não deixava a gente parar. O público exigia ter aquela peça se encartada. A gente teve filas e pessoas que não conseguiram entrar no espetáculo até o fim da temporada. Viajamos com a peça, né? Eu queria só pegar para dizer rapidinho que eu acho muito importante dizer que a gente parou com o Roda Viva, né? Por causa da pandemia, mas a gente não parou. Não paramos. E a gente está um ano também tentando se apresentar aqui através dessas plataformas online, né? Dessas experiências online. Estava vendo recentemente um currículo da companhia e fui ver como tem coisa feita no ano de 2020. A gente se apresentou muito. A gente fez várias lives antropófagas pelo Instagram. A gente fez duas temporadas do espetáculo Bailado do Deus Morto. A gente fez duas ou mais temporadas ou formatos de apresentação do espetáculo Paranóia de Roberto Pivo com o Marcelo Drummond. A gente lançou podcast também, né? Teve podcast. Podcasts, né? Na rádio. Foram dois podcasts, né? Do próprio Bailado, do Deus Morto e o Pra Dar um Fim no Dia de Deus. É, a gente... Foi indicado, inclusive... Vamos lá. Foi indicado... Foi indicado a... Foi um dos melhores podcasts na Apple Music. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu lembro disso. É verdade. Ao lado de gente bem babado, assim. Foi. É. E a gente é babado. Não, e a gente... A nossa Roda Viva não para, né? Resumindo, a peça pode ter sido interrompida, mas a Roda Viva do Teatro Oficina é latente. Sempre gritando. Para mais. Assim que a pandemia começou e a gente teve que suspender a temporada, imediatamente, no fim de semana seguinte, a gente entrou em cartaz com os nossos DVDs, os filmes, né? De várias gerações ali. A gente passou o Rei da Vela, passamos a Cacilda, um, passamos vacantes, bandidos, enfim, e logo a gente se ligou no público, né? Pela TV Usina, né? É precioso, Igor, trazer isso, porque a gente não caiu no vídeo do nada, né? Tem uma trajetória histórica, a história videográfica do Teatro Oficina é imensa, e com a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi abrir os nossos acervos disponíveis na TV Usina, e o Igor Assista fizeram um trabalho muito precioso de colocar coisas lindas que estavam por aí para circular em apresentações. Eles rolavam como se fossem ao vivo, né? O público comentava, tinha um chat quentíssimo. Eram sessões, né? É, eram sessões. Eram sessões. Eram sessões. Eram sessões, sessões coletivas de audiência, né? Foram três meses encartados nesse esquema, não foi pouco. Foi muito tempo, assim. Muitas horas. Um fim de semana, de quinta, às vezes de quinta a domingo, dependendo dos sertões, que eram peças enormes, em várias partes. e foi uma forma de a gente se ligar, de a gente continuar junto, vibrando junto, com o público junto. Quer dizer que a gente foi com vontade, né? Para esses formatos também, que já estavam sempre na gente, mas a gente foi sem pudor nenhum para experimentar, e estamos ainda experimentando. Hoje eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E estamos aqui nessa roda de conversa para também, mais uma vez, exercitar aqui essa virtualidade, né? Para a gente descobrir o que pode emergir, né? Enfim, tanto como falas, né? Ou como sensações também que a gente percebe. Não é fácil estar aqui, estar separado, estar à distância. É muito difícil, né? Eu queria mostrar uma cena, então. é da Roda Viva no Rio de Janeiro, que eu adoro a Roda Viva no Rio de Janeiro. Eu saí de lá, no fim das contas, eu acho que foi grandioso. Eu acho que a gente estava nervoso ali, sei lá, mas eu acho que em determinado momento a gente chegou numa potência máxima ali, no vídeo particularmente também. Eu acho que a gente tinha uma instalação muito bonita. E num teatro enorme, assim, e o vídeo ganhou um protagonismo. de estar no fundo mesmo. Porque no teatro, oficina, o vídeo está ali, está ali, mas às vezes você vai para o vídeo, às vezes você sai um pouco do vídeo, e lá era meio louco, assim, porque o vídeo estava em posto, né? Enfim, eu gostei muito. Ah, e é uma cena que tem na peça original de 68, mas que também foi atualizada, que é a cena das TVs e da internet, que é essa cena que... Esses personagens de televisão, câmeras que já tinham e que em determinado ponto eu também era um pouco... Eu tinha até um figurino parecido no primeiro ato, que é o prateado, que as pessoas me deram, justamente para eu me misturar um pouco com essas personagens, que a Sílvia e a Isabela faziam, e a internet, que era um novo personagem, que foi o Kael e a Clarice. Enfim, vou tocar aqui. Antes de você tocar, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a tela vertical, né? O painel celular, totem celular, que já estava desde o primeiro desenho que a gente recebeu no primeiro roteiro, tinha essa reprodução do altar e o elemento novo, né? Que era o totem, que era um ecrã, um celular. E a gente trouxe essa tela vertical, né? Para dentro do teatro e nessas adaptações a gente transformou num painel de LED, numa tira de vídeo que ficava logo atrás do altar. E era ali onde baixavam um pouco as entidades, né? Ali na Bobar, o Lauber. foi muito legal pensar formato, né? Esse formato vertical, assim. Foi um desafio que o Zé trouxe desde o início, assim, e que foi bem gostoso exercitar esse formato vertical. Eu lembro que quando ele propôs um altar, né? Que o celular é como se fosse quase que o Deus ali, né? O cérebro totem, o Deus celular, sabe? O Deus selfie ali desses tempos. E aí eu lembro que eu cheguei no dia seguinte, tinha uma tela lá pendurada, eu virei ela de lado, assim, uma telinha, uma tela de três metros por 1,80. Aí virei o projetor e a gente projetou o meme do Chico... Projetei o meme do Chico Buarque, assim. Ele sério e ele rindo, assim. Umas bobeirinhas, assim. Peguei uns stories na hora, capturei, fiz um Zé com filtro de ursinho, assim, aquele Zé com filtro de ursinho, fiz sem ele ver, aí corri lá em cima e projetei, assim. Aí, de repente, ele dando as direções e ele lá atrás, assim. Dá uma quebrada ali no... Enfim, sai engraçado. Aí, óbvio, né? Isso foi evoluindo, aí, assim, de uma direção, que era um celular, foi... O vídeo foi tomando um espaço muito maior, né? de... Com cenários, com cenários em vídeo mesmo e ambiências, assim. E esse celular virou um iPhone gigante. Lindo. E ele tinha uma imagem linda, assim. E deixa... E eu acho muito legal trabalhar no vertical, porque... Você aumenta muito a pessoa mesmo. De repente, uma imagem em plano aqui, aqui, né? não aparece ali. Aqui, numa tela com três metros de altura. Só que ali, a gente tinha uma tela de mais de quatro metros de altura. Então, de repente, você botava gigante mesmo ali o ator em cena e a atriz em cena e os objetos ali. Era muito doido. E eu tinha um trabalho muito específico nessa peça, porque essa... A gente usava as telas 16 por 9 e a tela vertical, 9 por 16. Então, eu tinha que enquadrar tudo no meio. Tudo. Toda a peça enquadrada no meio. Claro que o lado está sempre compondo. Os lados estão sempre compondo. Mas o meu foco, por mais que na tela horizontal sempre passasse, na tela horizontal sempre passasse, na vertical, a pessoa tinha que estar sempre no meio. E é um vício que eu peguei agora. Eu estou tendo que desviciar. De centralizar tudo. Porque eu fiquei lá 131 apresentações de quatro horas. mirando no meio ali. A Juliana no meio. E vai dar o close e você tem que fazer o close mirado no meio. Sinal, você perde. Você sabe que a gente estava assistindo o material do Havá, que é um filme que a gente vai lançar. Um objeto audiovisual não identificado. O Igor é um dos cinegrafistas. E funcionou muito ainda essa herança que você trouxe do meio. A gente até, inclusive, come esse celularzão. É uma peça que não tem nada a ver com rodas... Aliás, não é uma peça, é um filme. Aliás, é uma loucura. Mas o celular estava lá. E aí a gente sacou que não era um celular. Acho que foi o Igor até que falou que o projeto tem uma lua, né? Tem um momento em que o sol e a lua se alinham. E aí a gente tinha um sol de objeto cênico e uma lua, que acho que foi o Igor que bota ela no celularzão. Então... E aí, enfim, eu estava assistindo o material para a gente começar a decupar e tem umas coisas lindas. E essa sua coisa do meio, essa sua obsessão ainda segue, mas ela serviu muito bem. Ela caiu como uma luva. Mas ontem eu fiz uma filmagem de uma bailarina lá no teatro, maravilhosa, inclusive. Em breve vai aparecer. Muito bonito. Lá no teatro. E aí eu comecei com esse vício do meio. Aí eu comecei a lateralizar um pouco. Botei ela aqui, a árvore aqui. Comecei a me forçar a sair na minha coreografia. E a gente fez uma coreografia, então a gente repetiu nove vezes. Fizemos nove vezes até sair. Aí também, tipo assim, consegui exercitar um pouquinho, assim, sair. Lá no Havaio eu consegui um pouquinho também, porque tinha umas composições do poeta com a gaivota ali. Aí você já abre um pouco. Mas, enfim, foi uma delícia fazer o Havaio. Gostoso. E vale a pena dizer, né, sobre a escala do telão, né, vertical. Acho que a grande sacação é a escala. E trabalhar numa escala maior, né, e trabalhar com grandes proporções. Que impacta o corpo, né, o corpo presente. O nosso corpinho humano, ele é facilmente impactado, né? E aí você bota um telão assim, que era aquele celular de Roda Viva. E no Rio foi muito isso, né? O vídeo, além de estar sendo o centro, porque como era o palco italiano, ele não era fundo, muito pelo contrário. Ele era um disparador, eu acho, pra ação toda, né? E ele tava inteiro no palco. E era enorme. Pra quem viu Roda Viva no Rio, era muito impactante, porque era uma coisa enorme, né? e todo mundo aparecia mil vezes, a Juliana, Camila Mota, trá, Ben Silva, trá. Qualquer coisa que aparecia lá era muito assim, então é uma coisa meio de dinossauro, sei lá, imagina a gente como dinossauro. Impacta muito a gente essas coisas grandes, né? E visualmente era como se todo mundo fosse um dinossauro rapidamente, que aparecia assim. naquele teatro enorme que as pessoas ficam longe, né? Porque o teatro é enorme, um teatro pra mais de mil pessoas. E aí é legal que você traz uma... pra dar uma proximidade pro ator, pra todo mundo, da cena, aliás. Vamos tocar? Vê, alô! Então eu vou tocar. Eu vou cortar. O vídeo... É, bom, vou tocar. Aí... É isso, vou tocar. Cria em mim e em minha luzinha vermelha Como seu anjo é você e eu. Pois sou eu quem vai julgá-lo. Pois é ela quem vai julgá-lo. Pois sou eu quem vai observá-lo. Pois é ela quem vai julgá-lo. Por todos os cantos, amos e lados. E as trevas condená-lo. Se cometer esse pecado, escolher esse pecado, tem que vermelha o redimista. Acrecer esse pecado, o que vai julgá-lo. E a porta com exigência de válido. E a porta É a luz eterna da glória Eu sou essa lâmpada trepada Aqui, embaixo da câmera Eu sou uma caixa engraçada Com os olhos de quem trama Trama! A luzinha acende pra avisar Que a câmera está de olho Ei, vou... Aqui mesmo Vou... Você! Você! Levanta Não precisa pedir permissão Levanta Dá uma rebolada Ai, carnaval Câmeras apagadas são de brincadeira Liga não Mas eu, câmera acesa, bem silver Sou a onipotente A mim você deve o culto em culto Eternamente Mas cuidado Que a câmera não é uma São muitas e mais traiçoeiras Que as próprias serpentes No instante em que você vai se empenhar Adiante de uma Outra pode apanhá-lo pelas costas De repente Umas costas estreitas Inexpressivas Porúnculos Espinhas Cicatrizes de operação Nós, HDs Somos implacáveis Insuportáveis Muito rápidas Você deve se virar então Em todos os sentidos Pra agradar a televisão Acrobacia, meu caro Acrobacia 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 Quando esse público que o espia Pode dar-lhe as costas numa fria Que sempre é coisa pouca Em comparação Com o grande público Seu amo E senhor Nós, câmeras acesas Valemos por uma multidão Você não nos vê Mas, porém Contudo Entretanto Todavia Aí estamos, meu bem Tenha fé Bem silver Credo Na televisão Credo 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 Amiga sua louca Friend, you crazy Faza a pia 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 Então Vocês falam em multidão You talk about clouds Eu, a internet Minha internet Falo em milhão Eu, penis about millions Falo em milhão Eu, penis about billions Eu sou tudo Eu estou em tudo Eu estou em tudo Eu estou em tudo Senhora, senhora Old woman, old woman Eu estou em tudo I'm in everyone Eu estou aqui I am here Eu estou lá I am there Eu estou em todo o lugar Oh, I am everywhere Eu sei tudo I know everything Eu sei o que é crowdfunding Eu sei o que é crowdfunding Financiamento coletivo Crowdfunding É uma modalidade de financiamento Onde várias pessoas podem investir Pequenas quantias de dinheiro Em um novo negócio Geralmente via internet Afim de dar vida a uma nova ideia Whatever Eu sei tudo Sobre todos Você I know everything About all of you Eu sei o que você quer comprar Eu sei o que você quer comprar Eu sei o que você quer comprar Pois é, pois é, pois é, pois é Oh, sim, oh, sim Eu sei os passos que você dá Step by step Eu sei os seus desejos Eu sei os seus desejos Eu sei os seus medos Eu sei tudo Sobre a pessoa da cena anterior I know everything About the person From the scene before Levanta Stand up Levanta Stand up Não precisa pedir solicitação Don't ask your boyfriend Está com uma rebolada Shake your head Você pode ir melhor You can Something I didn't need Hum, biscoiteira Hum Cookie Cooker Tenho todos os seus nudis I have all your news Cacacacacaca Lo, 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 lo How, 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 how Em espanhol... Neiva do céu! Me disseram que eu tava na piada... Queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Vamos brincar de brincar, fazer uma baguncinha e gostar... Vem Silveira Oficial, vem ser meu arroba... Acabou, Jéssica! Eita, Giovanna! Izaga e Tele... Izaga e Tele... Izaga e Tele... Izaga e Tele... E... Agaixadinha alongada... Vem, Silveira, venha me infiltrar... Vamos disseminar... Até você viralizar... Desculpa, Chico, mas é assim que eu sei rimar... TURN DOWN THE ROCK! TURN DOWN THE ROCK! TURN DOWN THE ROCK! E se você tiver dinheiro para pagar... Atém, Presidente... Eu posso te transpor... Mal! Vem, Fake News... Vem que é verdade esse bilhete Ah, o que seria de todos vocês sem mim Agora vamos todos juntos e xé-la ou não Participar da próxima cena Disparos na massa Eu achei que foi muito bem selecionada essa cena Que ela, como eu falei, com uma boa imagem de estudo Acho que essa cena disse tudo sobre alguma coisa Que a gente tentou falar aqui sobre o trabalho Muito legal pensar as interações com o público E lembrar que quando a gente não vê na gravação Mas a pessoa estava sendo projetada naquela tela enorme O tempo inteiro o público estava sendo projetado Naquela tela enorme E isso era muito legal Porque fazia o público ser tridimensional Ele dá a volta no espaço Então isso foi um dos trunfos do palco italiano A gente com o vídeo Porque a princípio parecia que ia ficar tudo meio... A gente trabalha com a tela totalmente espalhada No teatro é espatifado o vídeo E é multi-tela Então cada tela tem uma natureza de imagem A gente trabalha com essa trilha da câmera ao vivo Mas com outras trilhas também Então não sei se no começo ficou claro Que quando a gente fala da câmera ao vivo É uma câmera que está sendo imediatamente projetada também Ela não está sendo transmitida só para fora Ela está sendo transmitida para dentro do teatro E acho que nessa sequência da TV Ela traz muito essa interação com o público A câmera que é interna da narrativa E ela desfaz as distâncias Porque na hora que a Silvia fala Eu vou em você e a câmera vai Ela não precisa sair do altar É muito... Tem coisas muito curiosas E como essa cena acontece Com uma interação ótima Quase total Com o recurso do vídeo Adorei ver Foi bem legal E tem também a coisa dos memes Da velocidade da internet Da atualização do texto Depois a Maria até pode falar Como que era traduzir Essas coisas Porque cada dia era um novo hashtag Uma coisa que eu pensei de imediato Foi na tradução Porque em cena A gente encena a Maria Que querendo ou não O duplo da internet É a Maria A Maria Vitarela Eu lembro muito Era o que aquilo Que tinha a Anna Hartmann Fazendo que aquilo ali Era uma coisa preciosa Macumba Ela traduzia a Theresa May Eu acho que a Clarice Que faz esse duplo da internet Que o Caio faz Ela encarna a entidade da Maria Ao vivo Em cena Na tradução Já em Macumba Que era uma inserção Completamente na própria peça Que era hilário Porque quando ela falava Sei lá Eu acho hilário Sei pouquíssimo de inglês Mas pra mim Era uma coisa tão fundamental E aí o humor Que aquilo trazia Já em Macumba É o que acontece Com o duplo da internet Com a Clarice Que assim O ativador do humor É quase que se completa Na tradução do inglês Que não é exatamente Uma tradução Mas abre uma outra coisa A internet fala E blá 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 E ela fala um outro lance E aquilo na verdade Completa a cena do humor E é ali que as pessoas Jorram né E aí me lembrou da Maria Não sei Maria Porque a Maria Tem essa atuação Assim Uma verve pro humor E ligada à tradução Quem diria Eu tenho uma verve pro humor Eu acho Eu acho Essa cena também Da Macumba Foi no limite Da minha capacidade De atuação também Então eu falei Vou me conter Que é o papel Do Google Translator Que tá tudo na entonação E no tempo E essa cena também Com a Ana Hartmann Ela acontecia Realmente ao vivo Porque eu não sabia Exatamente o que ela ia falar Às vezes ela me dava Uma vaga noção Do que ela ia falar Mas isso Na tradução do texto Projetada Nas legendas Eu tenho que pelo menos Fazer isso até Antes do espetáculo começar Porque eu não posso alterar isso Quer dizer No intervalo eu posso também Mas eu tenho que Porque eu trabalho com slides Então eu projeto numa tela Então essas cenas Por exemplo Meus terrores São o Gui e a Clarice Em Roda Viva Era sempre o meu desespero Então o tempo tinha que ter umas Meu coringa São telas pretas Que ficam lá Quando não é possível traduzir Dar um respiro Tipo assim Pro gringo É tipo assim Fica vendo aí as figuras Esquece o texto um pouco Porque eu não sabia Que a pessoa ia falar isso hoje O Gui até me dava Um aviso Eu acho que ele passou A curtir isso também Ele chegava e me falava Ah, tô pensando Em falar um negócio disso O que você acha E tal Mas a Clarice Eu não gostava nem Que eu perguntasse muito Então eu ia assim E às vezes Uma coisa é um improviso De um dia Aí tem aquele efeito Surpresa todo É maravilhoso E às vezes aquilo entra E vira uma cena incorporada E às vezes não vira Então eu tinha que esperar Também Algumas apresentações Para ver se aquilo Era incorporado de fato Ao texto Ou se foi um episódio Singular Que aconteceu Igual eu lembrei agora De uma cena até da Juliana Da Camila Que tá aqui hoje Que era o João de Deus Que foi um dia Que aconteceu E foi um sucesso Que era uma hora Que ela sofreu Uma tentativa De estupro E aí ela gritava João de Deus E aí isso virou Entrou no texto Não lembro mais Em que altura Da temporada Foi tanto tempo E aí Mas eu espero um pouco Para ver Será que vai ficar Será que vai colar Então era isso Com o Gui Tinha cenas Até que eu não sei Se é uma das cenas Que vocês pretendem mostrar Hoje Que era aquela Que era uma sequência Que ele fazia O suplici Várias imitações Assim Que era uma roleta russa Assim De imitações E que aí eu decidi Que eu colocava Uma tela Que dizia assim Improvisação livre Ficava assim Live improv Na tela Porque eu desisti Assim de acompanhar Primeiro porque eu não sabia O que ele ia fazer Segundo que as piadas Eram inexplicáveis Porque como é que eu vou Explicar para a pessoa Na legenda Quem é o Eduardo Suplicy Assim Não tem condição Aí são trocadilhos Com palavras Que só fazem sentido Em português Com rimas Com várias coisas Que eram intraduzíveis Então tinha que ter a legenda E eu tinha que ter tipo Uma nota assim De pé de página Que ia ocupar Um slide inteiro Explicando Eduardo Suplicy Um vereador De São Paulo E tal Então nessas horas Também você tem que Deixar os gringos Um pouco Passar um perrengue lá Porque não é possível Assim Traduzir tudo É isso Não sei se eu falei Exatamente Do que vocês estavam pensando Mas Bom Falando um pouco Dessa coisa da tradução É Eu ia traduzindo A peça Assim Durante os ensaios Eu fazia isso junto Porque senão Você não consegue Dar ritmo Nas falas Porque o mais importante Eu acho No trabalho Dessa tradução Para a oficina É ritmo Concisão E Precisão Com um pouco De poesia Que é tudo muito difícil Porque eu tenho Um espaço muito pequeno De texto Que não pode Ficar pouco tempo Demais na tela Porque senão A pessoa não lê Ele não pode vir Antes da fala Acontecer ao vivo Porque senão Ele é um spoiler E você tem que assumir Que a pessoa Está sendo bombardeada De estímulos Dentro do teatro Então Aquela telinha Da legenda Vai ser usada Por algumas pessoas Que estão ali E não necessariamente Ela vai estar olhando Para lá o tempo inteiro Porque está entrando Uma pessoa Correndo pela pista Tem uma luz Tem um anjo Tem muita coisa acontecendo Então Tem também um tempo Que tem que deixar na tela Porque Às vezes Muitas vezes Os gringos Sentavam do meu lado Que era o lugar Apropriado Para ler a legenda Então você vê Que a pessoa Está meio assim Aí de repente Ela passa Pela tela da legenda Então É uma coisa Que vem para simplificar E não para complicar Mais a vida da pessoa Então E esse ritmo Você só pega Fazendo a temporada Porque eu ia fazendo Durante os ensaios Porque uma coisa Eu leio ali Um roteiro do Zé Que já é bem Separado De uma métrica Já tem muito ritmo Mas aí Cada ator Vai dando A sua pausa A sua aceleração Em um certo momento E tal Ou Uma Tem falas Que são uma Em cima da outra Por exemplo Mané E Ben Silver Às vezes Eu tinha que colocar Duas falas No mesmo slide Porque senão A pessoa também Fica até com um enjoo De ver a legenda Passando muito rápido E outras não Tem um intervalo Muito grande Entre uma fala e outra Então tem que ter Um respiro também Para não ficar Aquele texto parado Poluindo Que não está servindo Para nada Isso vai acontecendo Com o andar da carruagem Então Com o avançar da temporada Nunca teve um dia Assim Que não tem nada Para corrigir Se não for Uma coisa do texto Que foi realmente mudada Assim Uma cena de improviso É alguma coisa Que eu percebi Porque De certa forma Eu todos os dias Leio de novo O roteiro da peça Todas as vezes Que a peça passa Então Eu fico muito familiarizada E Um belo dia Estou lá Há dois meses Em cartaz com a peça Para mim Estava tudo certo Naquela cena E eu vejo a legenda E eu vejo a legenda E falo Nossa Tem uma coisa Muito melhor Que eu posso usar Não está bom Porque agora Eu saquei Em outro sentido Porque muitas vezes Eu tenho que fazer Uma escolha Porque na oficina As coisas têm Com frequência Dois Três Quatro Cinco significados Então Quando não é possível Por todas aquelas razões Que eu falei Eu tenho que escolher Um deles E as vezes No meio da temporada Eu percebo Que não Que esse não era O melhor Que eu escolhi Que havia um outro Ou que Eu traduzo alguma coisa Que depois eu destraduzo Eu lembro Na primeira peça Que eu traduzi Que foi Mistérios Gozosos Eu passei Semanas Sofrendo com a palavra Mangue Para pensar O que eu ia usar Tinha milhões De possibilidades O Mangue Literalmente Um lugar encharcado Ou a zona da cidade Onde estão as putas E tal E aí Eu fiquei Me degladiando Com aquilo um tempão Conversei com pessoas Pesquisei e tal E aí No meio da temporada A Camila mesmo Veio falar comigo Um dia E falou Deixa Mangue Eu vou deixar Mangue Então Deixei Mangue Sabe Aí tem hora Que é melhor Também Deixa a pessoa Fazer a pesquisa dela Também em casa Depois E ver o que é Eu acho Importante falar Da legenda Muito assim Porque A gente começou Desde 2015 Com Mistérios Gozosos A gente tem legenda Em todos os espetáculos Na real Eu acho Acho que a gente Não deixou de ter em nenhum Porque Caiu a ficha Entendeu Que a gente tinha Que assumir Assumir E trazer Mais esse público Isso é uma questão De comunicação E eu acho Que daqui Para adiante Eu já sinto Falta Já há um Dois anos Que a gente Tenha uma legenda Bilíngue Inglês Francês Por causa De muitos Imigrantes E refugiados Assim Que muitos São de língua francesa Os haitianos São de língua francesa Tem muitos países Na África Que são de língua francesa E aí tudo bem A gente começa A gente começa A abrir um portal E que estão ali No Bexiga E que vão Ver a peça Muitas vezes É Acho que tem que É uma coisa De ter gente De ter público Porque o Teatro Oficina Quando a gente Foi para Canudos Fazer os sertões A gente já sabia Desde sempre Que a gente queria Ir para Canudos Fazer os sertões Então Quando estava Se aproximando Disso acontecer Teve uma resistência Muito grande Da Ufiba Da gente fazer lá De repente Um movimento Me secreto Assim Da Ufiba Que era Nem sei A Ufiba não Algumas pessoas Da Ufiba Porque tem Não posso dizer A Ufiba Né Nenhuma pessoa Mas tinha Uma corrente Assim De Pensamento De pensamento Sobre os sertões Né Tem mais ligados Aos eclitianos Tem mais Dos conselheiristas Tem as coisas assim Que de repente Começaram a achar Que a gente não devia Ir para lá Para Canudos Para Canudos Porque eles achavam Que o público De Canudos Não entenderia Não seria capaz De entender Um espetáculo Do Teatro Oficina E isso é uma Balela Que existe Entender um público Que não seja capaz De entender Um espetáculo Do Teatro Oficina Aliás Isso é uma merda Colonialista Na minha cabeça Exato Supor que alguém Não é nem um espetáculo Supor que Sei lá Quem não tem A capacidade De entender Ou receber Qualquer coisa É uma grande Merda Colonialista Você se acha Mais inteligente Talvez Do que alguém Eu acho uma merda E aí Nesse sentido A legenda Eu acho que Ela é importante Porque o teatro Ela passa A gente que está Nesse momento Agora Sentar no teatro O teatro Ele é realmente Uma ágora No sentido Que é um lugar Você encontrar Você encontrar Você encontrar Pessoas Muito diferentes Entendeu E é importante Que tenha um gringo Ali digerindo junto Aquela peça Porque a experiência Ao vivo De um espetáculo É uma coisa Muito fascinante Qualquer que seja Não só um espetáculo No teatro Oficina E eu acho Que aqui A gente tem Que pensar Nos imigrantes E Libras Também Porque as vezes Que a gente faz Espetáculos No Itaú Tem uns artistas De Libras São artistas Que é uma questão De interpretação Também É isso que você está falando De descobrir Mangue Vai ser mangue Não vai ser mangue O que vai ser Teatro O que é Tem também A coisa A tradução Para Libra É uma coisa Muito fascinante Que eu acho Que a gente tem Que mirar Cada vez mais Esse espaço Porque é um Sessões de teatro São espaços De encontrar mesmo E de encontrar Na medida Dos possíveis Com o maior Alargamento possível Muitas vezes A gente não tem fôlego A gente não tem fôlego Financeiro Para conseguir bancar Uma coisa De uma tradução De Libras Não sei o que Mas a gente sempre Teve muito desejo E a Maria Abre esse caminho De uma maneira Que eu adoro E eu acho Que eu reforço Isso Com uma atuação Com uma atuação Com uma veia De humor Muito forte Não é simplesmente Porque poderia ser Uma coisa Alguém que Mas a Maria É uma artista E ela tem Essa força De ser uma tradutora Em cena E isso é muito E é muito Diferente Isso carrega De sentidos A própria tradução Dela Isso é demais Maria Maria é demais Resumindo É minha contemporânea De teatro Oficina A gente entrou junto E a Brenda Que caiu Para algum lugar Caiu na internet Não sei onde está Quando a gente Fez Mistérios Gozosos Que foi a primeira peça Que eu fiz A legenda Eu trabalhava Dentro da cabine De vídeo De luz Que não era Onde eu fico hoje Com a Cissa Que é o nosso Cafofo ali E aquele lugar Muda muito Eu acho A relação com o espaço Porque Era uma ilusão Na verdade Que eu sentia Quando eu ficava Na cabine De que eu estava invisível Na verdade Que é uma ilusão Que você tem Quando você chega Na oficina De que existe Algum lugar ali Que alguém não está te vendo Que não existe Esse lugar Tem sempre alguém te vendo Mas trabalhar Sentada perto No meio do público Ali é muito Muito rico É muito Muito forte Então eu acho Que isso É isso que você está dizendo Também Da atuação Quanto ao humor Eu nem vou entrar Muito nisso Porque eu não tenho certeza Muito disso não Só agora você já foi engraçada É engraçado Marília É Mas a A gente está todo mundo Junto em cena A gente tem A gente tem figurino A gente canta junto A gente é coro Eu falo que sou Da legenda festiva Que eu falo Às vezes Que é o meu cargo Porque eu sei Vou cantar todas as vozes Do Vila Lobos Me amarro Me divirto à beça É isso Mas tem que entrar junto Ali eu A Cissa A Camila A outra Camila A gente fica ali No nosso cantinho As mulheres Do oficina Da técnica Dos artistas Da técnica As artistas Da técnica Eu só queria reforçar isso Tem muito tempo Que essa coisa Da Libras Tem me rondado Também A gente conseguiu Fazer A Brenda Pena que a Brenda Não está aqui Porque a gente fez Para onde foi A gente conseguiu Fazer a autodescrição Uma vez Que é uma coisa Muito específica Para os cegos E eu acho Que são linguagens São expansões Igual você tem A legenda em inglês Em francês Em árabe Sei lá No que for É muito importante Que o oficina alcance E para isso A gente precisa de fôlego Talvez eu chamo Até o Pix agora Porque para isso A gente precisa de fôlego Também Porque a gente sabe A gente não quer Vem aqui fazer de graça Não Como diz a Cacilda Becker Não me peça Para dar de graça A única coisa Que eu posso vender É muito importante Que a gente conheceu A Rita de Libras Que é uma artista De Libras Maravilhosa E a Camila Fez uma live Onde ela fazia A tradução em Libras E nós ficamos com isso A gente precisa Conseguir ter condições De receber E de receber Valorizando o trabalho Das pessoas Ou recebendo apoios Que recebam por nós Porque o oficina Precisa ser expandido Em todas as linguagens Possíveis Ele precisa chegar em Marte Ele precisa chegar Em todos os foros Em todas as pessoas Que vão ouvir Que vão ver Que vão receber Por todos os lugares Onde elas possam receber Eu acho muito precioso isso E a Libras E a audiodescrição E tudo E é um desejo nosso Um desejo político De existência De compartilhar O oficina Enquanto linguagem Com todos os povos E com todas as suas especificidades Os povos que vão ouvir Os povos que vão receber As Libras É muito importante Então a gente chama no Pix Para que as pessoas Cheguem junto Porque a gente precisa Criar essas alianças A Casa 1 Que é uma casa De acolhida LGBT No Bixiga É um lugar Muito importante De trabalho ali Vizinho nosso Amigo Aliança nossa E que tem um trabalho Assim Que consegue ter Um mínimo de fôlego Para ter cursos De língua Eles estão fazendo Fazendo a coisa de Libras E é bom inclusive Fortalecer a Casa 1 Porque se fortalece A Casa 1 É uma aliança nossa Fortalece a gente De repente a gente faz Um vucu-vucu De um apoio da Casa 1 Para Libras Na oficina Então assim Fortaleçam a Casa 1 Que já tem muito trabalho Pedagógico Vital No sentido de linguagens E tal Porque se a gente Fortalece os nossos aliados A gente se fortalece também Então procurem também Sobre a Casa 1 Porque isso é um assunto De comunicação É Porque comunicação hoje em dia Ela é feita em rede Na real Quando a gente abriu Essa turma Que chegou a Maria Que chegou a Cafira Que chegou a Brenda A gente estava Num momento assim De Que precisava dar uma virada Na comunicação Do teatro oficina Precisava realmente Dar uma virada A gente deveria assumir mais A gente como formador De conteúdo Como produtor De conteúdo A gente não ficar Dependendo muito Assim De pauta Do que o jornalista Vai achar O que que Entendeu Tem que pensar Com a cabeça Do jornalista Não Porque assim Todo lugar de continuidade Seja o teatro oficina Ou a Royal Shakespeare Company Ou um terreiro de macumba São lugares que você transmite Você transmite conhecimento Você passa conhecimento Então não tem por que Ele ser intermediado Na real A gente precisava entrar Diretamente Para uma coisa assim E a gente abriu A gente abriu Porque a gente sabia Que precisavam vir pessoas Entendeu E desde Claro Antes do Ministério de Guazosa A gente já tinha tido legenda O Acordes teve legenda Para a transmissão Eu acho Acho que não era para dentro Eu acho que era Para a transmissão online Alguma peça já tinha Não sei se era Pelo menos Cacilda Eu me lembro de ver Como público Ah, o Robogó Que tinha Pago, tinha legenda É, porque eu não lembro Das outras Como Renatinha Você lembra da Renatinha? Ela fazia, eu acho Acho que ela até chegou A viajar no set Ah, não Eu lembro Lembro Montar a legenda É É, então Isso é uma questão De comunicação Assim, né Porque a gente Entendeu o teatro oficina E comunicar As diversas artes Que fazem parte Então, quando Por exemplo A gente vê o vídeo No Rio de Janeiro A importância do vídeo E o que a Cissa fala Do público Está tridimensionalizado Então, quando a gente Tem um programa De Roda Viva E a gente Bota no programa De Roda Viva A placa da Marielle Aquilo Aquela placa da Marielle Ela vira um elemento Não só o programa Como uma informação Do espetáculo Mas ela vira um elemento De atuação De público Né Está de cabeça para baixo A gente Que o público O que acontece Quando ele bota aquela placa A placa dessa dimensão No meio do programa Assim Quando ela entra Dessa maneira Ela vira uma coisa Que o público Naquele momento Ele faz parte De um coro de atuação Nesse momento De estar naquela cidade No Rio de Janeiro Dizendo que Esse crime Precisa ser solucionado Né Então isso é uma questão De comunicação Comunicação são ligações São pontos Eu acho que o Rio de Janeiro Foi maravilhoso Assim Não é um mito Assim Ah, eu não gostei do Rio de Janeiro Eu amo o Rio de Janeiro Fazer O Rio de Janeiro Fazer Na Cidade das Artes Acho um lugar maravilhoso Não tenho nenhuma questão Com o público Da Cidade das Artes O fato de eu trazer Na live de atuação E trazer certas coisas Do Rio de Janeiro É que eu acho Que a gente Tem que ir pra frente E tem que ir mais Entendeu? Eu não tenho nem o bode Das apresentações Do Rio de Janeiro Mas eu acho Que a gente poderia ter Ter assim Superado um pouco A nossa exaustão A nossa exaustão Que criou coisas E eu não acho Nenhum problema Falar disso Pelo contrário Sabe o que eu sinto Um pouco, Camila? Só um minuto Só um minuto Eu quero saber O que você sente Mas eu quero só terminar De dizer Porque eu acho Que como companhia De muito tempo De existência Ela precisa se deparar Com essas coisas É nesse sentido Eu acho que é uma questão De continuidade E de passar pra frente Porque a gente Precisa deglutir As coisas Precisa passar por elas E precisa encarar elas E daí Ir pra frente É maravilhoso O que aconteceu Afinal de contas Nós somos osvaldianos Osvaldos Maravilhoso A italianante Chamou Osvaldo de Osvaldo Porque não é à toa Que tem Nos manifestos Acho que é no Pau Brasil A contribuição milionária De todos os erros Quando eu trago erros Eu insisto em falar Dessas coisas É nesse sentido Qual a contribuição milionária De todos os erros O que é isso? E no final das contas Eu acho que foi ótimo Falar disso Na live de atuação Porque a gente Nossa É importante você sacar E pensar Nossa, eu tava automático Eu não via Sentido em fazer a peça Sim E eu ia pro teatro Sem motivo Porque você vai ter Mais disciplina Pra você Quando chegar Numa situação dessa Você Opa, peraí Vamos Ou então Se a gente abre isso Eu saco Que a Maria Assim, tá Não, vamos lá E um começa A ligar o outro Fazer uma comunicação Entre cada um Saca? Nesse sentido Assim E eu acho Que comunicação É tudo Não é à toa Que o teatro Oficina Porque hoje em dia Associação Teatro Oficina Zinuzona O primeiro CNPJ Da associação Era a associação De comunicação E teatro Sem fronteiras Tinha comunicação Nenhum O que você acha? Fala Eu ia falar justamente Sobre o piloto automático Quando a gente Entra no modo Piloto automático A gente perde Essa esperteza artística Que a Maria Não pôde perder Nenhum momento Que tá sempre atualizando Sempre mexendo Sempre ligado Sempre atento E o piloto automático Faz a gente realmente Não perceber Essas sutilezas Que vão dar Depois o alimento Pra trazer pra cena Uma coisa mais Recheada Mais saborosa Mais temperada Senão fica muito Sem sal mesmo É difícil de engolir E até pra quem serve O prato É ruim E pro público Sempre eu acho Que enfim Tem Principalmente Porque pro público Porque a gente Chega num padrão De qualidade A gente tem um padrão De qualidade Roda viva Assim Né? Sim O público recebe aquilo O público Ele tá novo Ele tá fresco Ele chega novo E tem a Caterine Que ainda por cima É a Transpúblico Ela faz A Caterine Pra quem não sabe É a diretora do diretor A conselheira poeta A Caterine É uma Uma artista Que trabalha com a gente Uma francesa Mas muito brasileira E a Caterine Ela todo dia Ela precisa fazer Um trabalho Assim De Eu estou vendo Pela primeira vez É uma puta De uma disciplina É um trabalho De artista De teatro Que tem que fazer A mesma coisa Todo dia Que também Eu estou fazendo Pela primeira vez Né? É Uma grande inspiração Temperatura É E essa coisa De ir pro Rio de Janeiro Essa coisa De fazer Em diferentes territórios Em diferentes geografias Né? Uma peça A Caterine É essa aqui Hoje em dia Hoje em dia Na pandemia Ela ficou com o cabelo Comprido Mas bebê Está um pouco Diferente Já vi pessoas Que se sentaram Perto da Caterine No espetáculo Depois falando Nossa Nossa Tinha uma pessoa Tinha uma pessoa Muito legal Do meu lado Acho que era a primeira Vez dela Na oficina Já vi gente Falando Sim Olha que lindo Porque O fato de você Fazer uma peça Do Teatro Oficina Em diferentes geografias Né? Em diferentes temperaturas A gente foi pro Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Nunca saiu dele Né? O Brasil nunca saiu de si A gente é um território Ferido Recalcado Cheio de encoberturas A gente está soterrando A nossa memória A nossa ancestralidade Desde que chegaram aqui E fingiram que não existia ninguém Né? Então a gente apagou Esse território muito E aí a gente chega no Rio de Janeiro Pra fazer Roda Viva Numa coisa assim Sempre quente Que é perguntar Pela justiça De quem mandou Matar Marielle Embora todo mundo saiba um pouco Quem mandou E por quê Mas a gente precisa saber Oficialmente No sentido da justiça Da justiça dos homens Da justiça de Xangô Da justiça da letra justa A gente precisa saber E ter uma resposta Né? E contracenar com ela E aí a gente chega no Rio de Janeiro E assim O Teatro Oficina Ele tem uma 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 existência teatral gráfica Muito forte Né? As peças gráficas Do Teatro Oficina Dariam um livro Um filme Um documentário É muito forte É muito forte É muito potente Assim Nunca é um flyer Né? Não é um flyer Nunca foi sobre um flyer De uma peça Sempre foi um chamado Pequenos burgueses Lá atrás Rei da Vela Sempre foi Hoje em dia Roda Viva Para dar um fim Para dar um fim No Júlio de Deus Sempre foi um chamado Né? A peça gráfica Sempre foi uma extensão De uma carne Do próprio teatro E o que a peça Precisava chamar Em que linguagem Em que formato Sempre foi uma flecha Para fora Nunca foi um cartaz De divulgação E é muito lindo Eu tenho muito tesão Assim De botar Para tocar Um projeto Assim Sei lá Tem um livro Chamado Os cartazes Da nossa história Que são sobre os cartazes Da ditadura militar Várias peças gráficas Feitas pela resistência Que é lindíssima É grande Assim Tentando ser fiel Ao tamanho dos cartazes Tem cada coisa preciosa E o Oficina É igual isso Para quem conhece Essa peça É isso Tem cada coisa preciosa Mas são todas Todas as peças A gráfica Utópica Exato 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 E no filme mesmo Máquina do Desejo Para quem já viu Para quem não viu Acho que a gente vai ganhar Ou é tudo verdade Tudo bem Que a gente vai ver de novo Muito embora A Alvorada mereça Porque a Dilma Merece ganhar Inclusive A presidência De volta Para consertar Os erros Progressistas Do PT E para ser justo Com uma mulher Digna e presidenta Também Para ela tocar em frente A sua trajetória Ela merece ganhar Mas eu acho Que o É Tudo Verdade Pode ser do Teatro Oficina Porque a gente está No momento Tão fechado Que eu acho Que a gente precisa saltar E eu acho Que é um vídeo Que salta Mas estou dizendo Tudo isso Porque Roda Viva A gente A Camila Mota Sabe falar disso Porque é Ligada ao início Disso Que a gente chama De macumba gráfica E macumba A palavra A origem Está ligada ao ritmo Inclusive Está ligada ao encantamento Pela palavra Você fazer É quase como se fosse Um trabalho de um poeta Que encanta Um poeta concreto Que encanta pela palavra E pela imagem Ele cria feitiços Que vão mover Mundos A macumba Isso E a macumba gráfica É um trabalho Do Oficina Que eu acho Que sempre foi Macumba gráfica Mesmo antes de nomear E aí Quando descobriu-se isso Talvez tenha se antenado Sobre uma forma De fazer arte gráfica Que é sempre Uma macumba gráfica Ela sempre tem Um sentido De nunca Ser apenas Uma peça comercial Para vender Mas ser Uma ação Um gesto Um traço Uma palavra E uma imagem Que projetam Que chamam Que jogam Para uma imaginação Política Que chamam Para o corpo E Eram muito bons Antigamente Eu devia ter separado Para uma rei da vela Que fala Levante do sofá Tem umas coisas assim Mas assim Você levante do sofá Pequeno burguês E venha ver o teatro Sei lá Tem umas coisas Mais diretas Tem de tudo E tem essas coisas Em Roda Viva A gente experimentou Muito isso Teve por exemplo A insurreição No Chile E aí a gente Tem esse coração Em chamas Que o Igor Criou Devorando Flávio Império Assim que é belíssimo Está ali atrás Nosso Aquele coração Ele vai trazer E aí a gente Criou Esse coração E tudo foi Uma devoração Desse coração Em chamas Qual era o coração Em chamas Do tempo Da hora Aí a gente Estava fazendo Roda Viva E de repente Estourou a insurreição No Chile Então tem um coro Da terra Em Roda Viva Vamos botar O Chile Com esse coração Teve Tiveram manifestações Políticas No Rio de Janeiro Na Candelária Exato Aí foi aquela Tomada Do Chile Muito belíssima A manifestação Da Candelária Botando o coração De Roda Viva Assim né Aterrando no lugar Onde a gente estava Que era o Rio de Janeiro E aí voltando A placa da Marielle Infelizmente a gente Teve um problema Ai A vida Como ela é O programa Não secou A tempo Então ele não Chegou a tempo Ele chegou Nos últimos dias Do Rio de Janeiro Mas cada pessoa No público Era uma placa Era um chamado Por justiça Abria um programa Que não era simplesmente Um programa Mas era um Um grito gráfico Por justiça É como Como o Rei da Vela Que a gente Tinha essa nota Junto E o público Pegava essa nota E essa nota Virava um elemento De ação Na real Porque o Rei da Vela É o Rei da Vela É a história Dessa É a história Do Brasil Colônia Muito Que o Osvaldo de Andrade Captou com as suas antenas E que até hoje Ela é atual Infelizmente Porque a gente Anda em círculos E aí a gente Chegava E O público Chegava no Rio de Janeiro E aí a gente Estava Na entrada E ia dando a nota E aí as reações Eram todas E absurdas Tinha gente Que recebia a nota E nem lia Talvez O que estava escrito Quem matou Marielle Tinha gente Que recebia dinheiro Afinal de contas E falava Opa Tem mais Sei lá Tinha um tiozão Que recebia um dinheiro Na mão de papel E perguntava Se tinha mais E aí Ao mesmo tempo Batia Em vários corpos Que a gente sabe quais são Batia em pessoas pretas Batia em mulheres Batia em LGBT Eles recebiam a nota E falava Aham Peguei Peguei essa merda aqui No sentido da desgraça E saquei E isso viralizava Depois nas redes Virtuais Essas coisas Instagram Essas porcarias Tudo Pelo menos elas saltavam Também nisso E aí você cria Ligação Você criava atmosferas Assim das pessoas Se ligando Assim E era muito forte E tinha pessoas Que não gostavam De receber Recebiam Liam Devolviam Não queria ficar Com isso na mão Né E São uma espécie De mídia tática Né Teatro Oficina Eu acho que ele sempre Fez uma comunicação Que é um pouco Uma comunicação de guerra De guerrilha E antropófilo Porque isso aqui Comeu o Silvio Meirelles Que é Claro Isso aqui a gente sabe Que é a referência Do Silvio Meirelles Óbvio E E é isso Né E aí Herdo um tostão Em cada morto nacional É a frase do Da hora Da hora Né Que é agora ainda Né Ainda estão herdando Um tostão Em cada morto nacional Eles estão herdando Com isso Estão indo lá Aplaudindo Uma reunião A galera da grana Estão indo lá Aplaudir As mortes Nesse momento No país Assim Então As artes gráficas Do Teatro Oficina São sempre também Armas políticas Assim Né Ligadas muito Em cada peça Ainda tem programa Para vender Quem quiser Manda aí No inbox Que a gente Dá um jeito De vender A preços especiais De pandemia Exato É esse aqui Com a gente Não E não é programa É o que a gente Falou São documentos Históricos Do agora São documentos Políticos Vale a pena Demais Isso É Um programa Também No sentido De que é bonito Assim Sim É um trabalho Feito assim Há muito tempo Há muitas mãos Tem muitos textos De muitas eras De muitas pessoas E Dá trabalho Para caralho Nossa É muito difícil Fazer programa Porque a gente Sempre faz Em cima da estreia E a estreia Dá muito trabalho A gente que trabalha No vídeo E na comunicação Ou na comunicação E na atuação Ou Na legenda E E E E E Senhor E na atuação E na comunicação E no vídeo É E E É mesmo Aí é isso É um trabalho Muito Gostoso E difícil São joias Visuais Textuais São joias Peçam pelos programas Escrevam pra Sei lá No instagram da gente Sei lá Vem um alô Manda uma mensagem Não porque A gente calhou Dos três últimos anos A gente fazer Montagens comemorativas De décadas Então a gente montou Peças que tinham Décadas De existência De história Desde Dos mistérios gozosos Na real Assim Mistérios gozosos Né Bacantes E o Rei da Vela E Roda Viva Então foi muito gostoso Trabalhar Fazer uma equipe De programa Assim Porque É uma camada É importante Assim Isso tem a ver Assim com Dos tabus É muito lindo Esse programa Do Rei da Vela Que a gente consegue Comer Fazer uma É um espaço Que você Contracena artistas Né Você pega assim É Igor Com Elios Bauer Com a gente Na edição De texto E pegando E comendo As coisas E trazendo E fazendo Pontes E fazendo Ligações E tudo isso Para quê? Para a gente Lançar Possibilidades Dessa experiência Ser multiplicada Porque um programa Ele é um monte De coisa Que vai te dar Uma camada Vai te dar Um monte De sacação Assim Né Então Não sei Meu pai falou Eu quero ver de novo Depois que eu li o programa Olha o olho Coisa linda Coisa linda Coisa linda Foi lindo Esse programa Foi uma sacação Esse do Rei da Vela Que a gente teve Naquela reunião Eu lembro que a gente Foi montando Uma boneca dele Falando Ai não Então vamos fazer Com quantas páginas Era uma negociação De páginas Que a gente tinha E eles E a gente pediu Pelo máximo possível Né O máximo Páginas e formatos Ai tinha esse formato Que é um formato Que eu adoro Que é 20 por 25 Aberto É 40 por 25 E é uma revista Assim Ai ele já encaixa Já faz a coleção Quando a roda é viva É Cabe texto Cabe imagem É bonita É grande E ai a gente Foi negociando Ali Que a gente estava em cima Também tudo em cima Sempre E tinha que a gente Uma brigadinha Na negociação Com o Sesc Porque é necessário É Mas uma delícia Ia botar o Danilo colorido Era muito bom Porque o Danilo Merecia Estar colorido Porque ele fica lindo Ele fica lindo É Aí enfim E a gente foi descobrindo Esse formato Então vamos falar Do Rei da Vela 67 Rei da Vela 2017 Fomos misturando Ele sei lá Foi surgindo Ali nos ensaios Também E essa coletânea De textos E textos novos Que vocês escreveram Que o Zé escreveu E que a Camila Capira Brenda Marília Carila Toda a equipe Geral Escreve E no Roda Viva A gente ainda chamou Todo mundo também Pelo menos Para dar uma poesia Ou uma Macumbinha gráfica Sei lá Foi legal Tem um encontro De gerações Do Roda Viva Muito lindo Que é uma entrevista Com a Zezé Mota Do coro de 68 Com o coro do agora Que era antes E aí é muito bom Isso também É uma parte Que eu gosto muito Disponível Nas melhores Aproveita Enquanto ele tem Alguns Não vai ser Uma raridade Agora ele está Custando mais ou menos 815 reais Né? Está por aí Eu vou checar Que bobeira Mas é isso Protejam Já a proficina Venham de PIX PIX do amor A dor irresistível A gente A gente agradece E a gente se protege Protege aos nossos Também, né? Vocês devem saber Que proteger o Teatro Oficina É proteger um terreiro De teatro E significa proteger Muitas companhias Muitos movimentos Muitas alianças Ao mesmo tempo A gente é um Um terreiro aberto A gente não é só Para nós Nunca fomos É um coração Que bombardeia Para o mundo Protejam o Teatro Oficina É proteger A angulação Da terra Também É Evitar que ela Fique plana Que ela seja Planada É muito importante Nós sempre queremos saber Quem mandou matar Marielle Nós continuamos Querendo saber Embora todo mundo Intua um pouco A gente precisa De justiça Política No Brasil São muitas Mas essa é uma E é muito importante Eu vivo a Marielle Eu vivo a Marielle Aplausos 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 Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marinhas, marinhas e valentes Bandeira, bandeira Tinha poeira dos corões, óbvio alas Dos seus heróis de barro Dos grazes, cifras de país De vestir chamelhóis São verde e rosas, multidões Bandeira, tinha poeira Dos corões, óbvio alas Dos seus heróis de barro Dos grazes, cifras de país De vestir chamelhóis Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil, meu nego, a banqueira chegou Conversos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Pensando em retinto pisado Atrás do herói Remoldurado Mulheres, tamoios e ratos Eu quero um país que não tá no retrato Brasil, teu nome é Dandara E a tua cara é de carirei Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é o dragão do mar Salve, salve, salve os caboclo de estúdio Quem foi de aço nos anos de estúdio Brasil chegou a vez Brasil chegou a vez De ouvir as marias, maris, marieles, valês Banqueira, banqueira Tira poeira dos corões, óbvio alas Os teus erais de barro Os brasileiros que se faz um país Diversígio amelor Salve, 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 salve Salve, 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 salve Banqueira, tira poeira dos corões, óbvio alas Os teus erais de barro Os brasileiros que se faz um país Diversígio amelor Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve